Oi turminha, tudo bem? Vamos juntos iniciar agora o nosso terceiro bimestre. Vamos começar com o pé direito, falando hoje de duas letrinhas em especial, a letra N e a letra P. Preste bem atenção na aula. Vamos lá! Letra N de navio. Letra N de rosiana muhai, o pirata. O menino brinca de pirata, sua espada é de ouro e sua roupa de prata. Atravessa os sete mares em busca do grande tesouro. Seu navio tem sete velas de pano, é o terror do oceano. Mas o tempo passa e ele se cansa de ser pirata e vira outra vez o menino. Editora no mundo da lua, texto de Rosiana muhai. Continue observando outros modelos de navios. Olha que legal este navio. Ele realmente é um navio de pirata. Você sabe me dizer por que ele é um navio pirata? Preste atenção na bandeira lá em cima, no topo. Olha aquela imagem. Isso significa que é realmente um navio de pirata. Vamos agora com atenção assistir o contorno da letrinha N. O que é um navio de pirata? O que é um navio de pirata? O que é um navio de pirata? Observe, este é um pirata. Vamos escrever na lousa a palavra pirata. Pronto, esta é a letra P. Descemos com o traço, subimos na mesma linha, fazemos o contorno até fechar. Pronto, esta é a letra P. Agora, com bastante atenção, lá embaixo, no pezinho, vamos colocar a letra I. Vamos colocar agora, coladinho na mão, a letrinha R, junto com A. P-I-R-A-T-A. Para fazer o T, subimos lá em cima, descemos na mesma linha e traçamos a letra A. Vamos ver agora o traçado da letra P. P-I-R-A-T-A. P-I-R-A-T-A. P-Ir-A-T-A. Tchau. Tchau. N e P. Observe e leia com a Tia Rose. Navio. Menina. Canudo. Caderno. Sabonete. Todas essas palavras contêm a letra N. Agora vamos ler a lista da letra P. Prata. Pirata. Panela. Peteca. Peneira. Esta foi a lista de palavras com a letra P. Agora vamos brincar com as palavras. Leia comigo estas palavrinhas sem a letra N. Grade. Hora. Mudo. Nunca. Fraco. Vamos agora fazer a leitura das mesmas palavras já com a letra N. Grande. Honra. Mundo. Nunca. franco. Franco. Vocês conseguiram notar quanto muda a palavra empregando uma letra a mais? Perceberam, né? Vamos ler novamente esta palavra. Grande. Grande. Se colocarmos o N nela, fica. Grande. Grande. Ou seja, Gra-de. Grande. Quando falamos grande, o som sai anasalado. Grande. A impressão que temos é que a nasalização das vogais sai todo pelo nariz. Ou seja, como se o som das palavras que falamos vem do nariz. Leia comigo estas palavras. An-ta. On-sa. Fum-do. In-color. Entrada. Agora é com você aí da sua casa, com seu livro didático. Denome estas imagens e monte palavras, como limonada, canudo, menina. Faça a sua parte. Beijos e até a próxima aula. Tchau.